Boa tarde, continua internada em estado grave a mulher que se feriu na última sexta-feira após o elevador em que ela estava despencar do terceiro andar. O acidente ocorreu num prédio de volta redonda. Roseli de Aguiar Marques, de 42 anos, segue no Hospital São João Batista. Segundo a família, ela sofreu fraturas no maxilar, nas pernas, na coluna e na bacia. Roseli já foi submetida a duas cirurgias e ainda precisará de mais um procedimento que só deverá ser realizado na semana que vem. Ela deixou o CTI ontem à tarde e está na enfermaria, à espera da marcação da próxima cirurgia. A dona do prédio informou que o elevador passa por manutenção mensalmente. A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar as causas do incidente. A Polícia Militar realizou ontem à noite uma apreensão de drogas em Barra Mansa. Foram mais de 40 quilos de maconha encontrados no fundo falso de um carro no bairro Anubom. Dois homens foram presos. A Superintendência de Postura de Campos dos Goitacazes notificou os proprietários de 47 imóveis abandonados. Agora eles têm 30 dias para realizar a limpeza e manutenção dos locais. Lembrando que a cidade vive um surto de chikungunya e a intenção da Prefeitura é frear a proliferação do mosquito Aedes aegypti. E começa amanhã a nona edição do Festival Gastronômico de Macaé. O evento conta com apoio da Bande Rio Interior e vai até o próximo domingo. A estrutura já está sendo montada na Orla da Praia dos Cavaleiros. 18 restaurantes vão participar do festival. A expectativa é de um público 40% superior ao ano passado. Até mais! Música Música